E você? O que você gostaria de ser? Ah, quando eu era criança eu queria ser... cantor. Cala a boca. É sério? Canta alguma coisa. Ah, não. Vamos, eu não vou rir. Acho que não. Joel, por favor. Ah, são macacos? É uma bagunça. E aí, olha. É, vagalumes. Tô vendo. Isso é bom. Primeiro sinal dos vagalumes. Tchau. Tchau. Tem mais um gerador. Acho que também fizeram esse funcionário. Tá, você fica aqui... Cuide do cavalo. Por que você não cuida do cavalo? Desculpa, eu tô ficando nervosa. Tchau. Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 Droga, droga, droga! Droga, 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 droga! Droga, droga, droga! Droga, droga, droga! Droga, droga, droga! 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 Droga, droga, droga! Droga! Droga, droga! Droga, droga! Nossa! O que você quer que eu faça? Anda. O quê? Anda! Vamos! Preciso que você puxe. Tá. Tá bom, tá pronto? Um, dois, três! Vai até a porra do cavalo. Não tô vendo ninguém. Vamos lá. Joel? Como estão? Tudo bem. Tudo bem. Você pode cuidar da janela? Ok. Nossa! Vamos! Mexa-se! Estou te vendo. Merda! Vamos! Tá. Você fica aqui. É você que é esse imbecil. Ali. Aqueles que você matou eram meus amigos. Apareça. Sua fatia. Temos que tirar você daqui. Tô bem. Você não tá bem, Joel. Agora vamos. as mãos. Rápido! Não tem ninguém aqui. Rápido! Você tá indo bem. Continue assim. Vem. Nossa, vem. Vem. Você põe em mim. Não. Bom, você consegue andar? Sim. Então ande. Droga! Vamos! Vamos! Como está a saída? Só mais um pouquinho. Vamos! Ei! Ei! Joel! Atrás de você! O quê? Ele! A garante é de arma! A garante é de arma! Ah, merda! Ah, merda! Que merdinha! Joel! Vamos! Levante! Me abrace! Isso, vamos! Eu juro que quando tirar você dessa... Você vai cantar pra mim. Meu querido. Espera aqui. Eu vou abrir a porta. Vamos! Que troca! Vamos! Vai. Pegue o cavalo. Tá. Consegue subir? Consegue subir? Vai! Acho que estamos seguros. Joel? Joel! Merda! Joel! Aqui! Acorda! Acorda! Precisa me dizer o que fazer! Vamos! Precisa acordar! Joel! Vamos! Vamos! Isso não vai durar muito. Você só vai assustar ele. Você só vai assustar ele. Onde você foi? Onde você foi? Onde você foi? Onde você foi?